Ache o erro Descobri o que está errado aqui Semi-eixo não está acionado A parte elétrica já foi testada Está funcionando, está acionando Quebrou, olha lá O cardão dianteiro O cardão traseiro O cardão dianteiro E não está ligando o semi-eixo Diferencial dianteiro Tudo indica que ele está com defeito Está quebrado Não está ligando a tração 4x4 Olha aí, você já viu o diferencial Dianteiro, o 4x4 rodando Olha aí É brutalidade, né guerreiros Então vamos descobrir Por que não está traçando Semi-eixos Não funcionam Vamos descobrir o que aconteceu Nessa 4x4 após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da agra automecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar o BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes Glacia Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 O seu canal mais familiar do YouTube O canal de caminhonete é o mais familiar do YouTube É o mais familiar Vocês viram aí essa introdução Que coisa Assustadora Cabulosa Inimaginável Ligamos a tração da S10 E não funcionou Cardam funcionando O dianteiro e o traseiro Vocês viram ali A tração dianteira Nada de funcionar O que teria acontecido Vamos lá Que a gente já fez o Ou a gente já fez o Desmontagem do diferencial dianteiro Para a gente ver Vamos lá Vamos ver se eu acertei Quando eu falei solar Será que acertei? Será que eu errei? Hã? Vamos lá Que vocês querem ver É o resultado desta Pré-diagnóstico Certamente que sim Guerreiros A gente fez aqui S10 Diferencial dianteiro aberto Olha aí Guerreiros A gente vai olhando Como que o alumínio evoluiu Né? Numa parte de força extrema Como um diferencial E a gente vê mancais de alumínio Segurando o diferencial A dinâmica dos metais Como que evoluiu a liga As ligas O alumínio era uma coisa Meio frágil Só se via para fazer panela Aí para fazer roda Eu tinha que fazer a liga leve Era alumínio com magnésio Não era isso antigamente? Muito bem guerreiros Está aqui o problema Aqui ó Eu cantei a pedra Falando que podia ter quebrado Uma solar aqui Banguelada Uma solar Uma satélite aqui Certo? Mas não O que está ok Certo? O que quebrou Foi os rolamentos Os rolamentos de agulha Aqui ó E como sempre Aquele óleo Em estado deplorável Certo? O óleo em estado deplorável Está tudo aqui ó Está tudo aqui guerreiros O óleo Olha o óleo aqui Que nojo Como sempre guerreiros Olha o óleo aí Olha o estado deplorável Desse lubrificante Tem água Tem terra Tem limalha Tem tudo que você quiser Tem um lambari ali ó Tinha um lambari ontem Que nós já fritou ele Não foi? Então guerreiros É Está aí ó Olha o estado deplorável Certo? Semi-eixo aqui Saiu Semi-eixo deu o maior trabalho Para soltar daqui Olha o defeito aqui guerreiros Quebrou Cadê os rolamentos de agulha Que tem aqui? Cadê os rolamentos de agulha? Olha lá Um está aqui ó Lembra aqui Está vendo? Um rolamento de agulha aqui Um retentor Certo? Aí ó Só uns pedacinhos dele aí ó Olha aí Ó Cadê o rolamento de agulha daqui? Olha lá Era para ter um bem ali ó Estourou o rolamento de agulha Entendeu? Aí essa luvinha aqui ó Está vendo esse mecanismo aqui? Cadê o garfo? Vem aqui menino Chinês Você está com a mão limpa aí? Vai sujar sua mãozinha agora aqui Vamos Vamos montar aqui Monta o banho aqui para mim aqui Olha lá guerreiros ó Vamos lá Segura aí Segura só no ar assim Aí guerreiros Está vendo aqui? Aí bem aqui tem o rolamento de agulha E do outro lado tem o rolamento de agulha Certo? Aí o que acontece guerreiros? Olha lá Aí essa luva Esse garfo ali Que nós colocamos agora Ele pega essa luva Vai para frente e para trás Vai lá gente Solta o garfo ali Tipo no ar aqui Põe fora aqui Ali Pode tirar fora aqui Aqui guerreiro Lá dentro lá do Da carcaça do diferencial dianteiro ali Do tubo Fica esse garfo aqui ó Assim Olha lá Aí ele vai para frente e para trás Vira de lado assim Aí Aí vai guerreiros Olha faz esse movimento Olha lá Para lá E para cá Acionando o diferencial Estão vendo? Vai de novo Olha lá Aí ó Acionando o diferencial Aí o que aconteceu? Estourou o rolamento de agulha aqui Estourou o rolamento de agulha Olha o óleo Por causa do óleo Esse óleo podreiro aqui Entra água dentro Estourou o rolamento de agulha Essa peça aqui ó Esse cubo acionador aqui Saiu de lado Ficou de lado assim ó Ó Vamos mostrar para vocês Olha lá Aqui ó Olha lá Aí a luva Sobe e desce ali Tá vendo ó Engata aí China Livre Engata Olha lá Faz de novo Olha lá Livre Engata Olha lá Engatou Tá vendo? Vai de novo Mostra o livre Olha lá Roda livre Olha lá Engata agora Olha lá Engatou Tá vendo? O que acontece? Aqui Estourou o rolamento Essa luva ficou fora aqui Estou tudo fora Olha lá Vixe Olha lá Só o pedaço Gente Olha isso aqui Olha aí Só o pedaço de peça Massa folga de novo aí Vai Estourou os treinos Olha aqui ó Os pedaços Olha os pedaços Olha aí E como vocês estão vendo pela minha mão O óleo Em péssimo estado Péssimo Então guerreiros Nesse canal aqui Já foi falado para vocês Algumas vezes Troque esse óleo diferencial de S10 Dianteiro A cada 20 mil Eu vou dizer o seguinte Troca com 10 É 2, 3 litros No máximo ali Troca com 10 Essas peças aqui ó Esse eixo Essa luva Esse cubo Essa luva Rolamento de carcaça A gente fez o orçamento E o garfo Vai Não vai compensar Vai ter que trocar o diferencial dianteiro Entendeu? Vai ter que trocar o diferencial dianteiro Então guerreiros Olha aí Esse aí é o defeito do Do diferencial Por isso que não acionava Certo? E a boa e velha troca de óleo Esquecida Do diferencial Então Novamente aí Aqui agora eu vou ver Se vende só esse componente aqui Do semi Do eixo Ou vende tudo Tem que achar Vai ter que ir nesses Nessas lojas Que eu já ensinei para vocês Com nota fiscal Com tudo Ver se acha essa peça aqui Aí já vamos pegar Vamos dar uma lavada Aqui dentro desse diferencial Vou colocar um óleo novo aí E falar para o cliente Trocar esse óleo aí Com uns mil quilômetros Vim trocar esse óleo Novamente guerreiros Esse S10 Cabine simples Que eu já falei para vocês Que caminhonete Cabine simples É para o Rala É uso militar mesmo Show de bola? Já que é vídeo Esse S10 Não vou mostrar Hilux não Vou mostrar uma Pajeira Olha aí Se tem que o senhor Fica falando Que eu fico colocando Hilux em todos os vídeos Então vou botar Essa Pajeira aqui Beleza? Essa Pajeira Guerreiros Infelizmente O Zeba Passou por ela Olha o que ele fez Na bandeja aqui Olha lá Soldou A bucha Olha aí Soldou a bucha Não quis soldar A bucha Estourou a bucha Vai lá Mostra ali A folga da bucha Ali Então lá Tem uma espalda Como diz um amigo meu Uma espalda Tem uma espalda aí? Pega a espalda aí Olha lá Aí Puxa novinha Novinha vírgula Tipo um mês de uso Olha lá Já tá com folga Põe aquela de trás Ali também Pra eles verem Olha aqui Aí o nosso amigão O que ele fez? Ele foi Deu pingo de solda Nas buchas Pra segurar Estourou as buchas Agora Bandeja Precisa trocar duas bandejas Beleza Esse lado aqui também Tem pingo de solda Tem né Olha lá Olha o pingo de solda Que beleza E deixa a coifa rasgada Pode perceber que essa coifa aqui Olha o tanto de terra Que tem dentro daquela direção Tá vendo aí? Ele Boteou em bucha E não trocou Uai 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 Por que Uai Por que você ligou aqui Sem precisão Aqui na minha Brava Aí o dedo Passa um gatinho Pessoal Então Olha aí Participação especial aí Dessa Pagerona Sombramente preta Como eu já falei pra vocês Ou já falei Não Vou comentar agora Não tem essas peças Não tem bandeja Coxinho do motor também Foi trocado já Pouco tempo Já quebrou Botou paralelo Então Já falei pro cliente agora O que tem de marca boa aqui Que é o pivô Só um pivô que tá precisando aqui Vai trocar hoje E aí o resto vão pedir Tudo original Ou de marca Reconhecidamente boa Beleza? Então guerreiros Cuidado aí Na hora de fazer manutenção Nesses carrão aí Que é complicado Então é isso guerreiros Após a gente fazer Essa avaliação Dos danos E aí Um pré-orçamento aqui Eixo Que não tem Garfo Que não tem Cubo Que também não tinha Preços exorbitantes Luva Mais os rolamentos Do diferencial dianteiro Chegou a conclusão Que é mais rápido e barato Trocar o diferencial dianteiro Guerreiros Mais rápido e mais barato Beleza? Então guerreiros Aqui ó Um diferencial Prejudicado Danificado Pelo entrada de água No óleo Beleza? Essa entrada de água Vamos aproveitar agora Tá vendo aqui Olha o suspiro dele aqui Vem aqui E vamos modificar Esse suspiro Vamos colocar ele mais Mais pra cima Vamos dar uma Fazer uma análise Geral Nesse Nesse suspiro Que ele vai ver Onde está essa entrada De água Certo? Aonde estaria essa entrada De água Ó E aqui ó O apresentador Já tá Verificando ali Onde é essa entrada De água Ele já tá procurando Eu falei que eu verificava Já foi lá ver Viu alguma coisa? Beleza Então vamos fazer Isso aí Vamos mudar Isso aí E vamos aproveitar já E engraxar esses cubos Certo? Engraxar cubo Olha aí Vamos engraxar esses cubos aí já Show de bola, né? Garra na orelha Guerreiros Após esse diferencial Ser danificado com água Nós nos debruçamos Em cima Do Do Maior suspeito De entrada de água No diferencial Que é O suspiro Tá aqui o Apresentador Mig Ele estava corretamente Observando o lugar Certo Porque tá aqui O suspiro aqui Ele aqui Essa mangueira Primeira falha Que eu já achei aqui Braçadeira De pressão Olha aí Braçadeira de pressão Certo? Aí sobe aqui pra cima E ele é preso aqui Preso bem aqui Com a braçadeira de pressão Claro que vai entrar água Certo? Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Muito bem Dito isso Vai lá Mexe pra mim Olha ele aqui A cabeça dele Vem aqui Vai lá Esse negócio você fez Acabei de ver Aqui ele aqui Vem aqui Ó Tá atrás do cabo Aqui da bateria Ali Aqui Vai Continua nesse Aqui Olha ele aqui Vou dar um zoom Lá nele Ó Ó o suspiro Aí Beleza Guerreiros Olha ele aí Muito bem Vamos tirar Essa mangueira Fora Vamos tirar Essa mangueira Fora Vamos passar Vamos ver se a gente consegue Passar ela Ou trazer mais pra cima Aqui Ou passar pra lá Certo? Vamos fazer alguma Vamos tirar essa mangueira daqui Vamos colocar pra lá Ou pra cá Mais alto Deixar Bem na altura aqui Deixa bem alto Aqui assim Mais ou menos Vamos ver se vai dar certo A gente acha um lugar Pra passar essa mangueira E vamos colocar a braçadeira De rosca Braçadeira de apertar Nossas de pressão aí Beleza? Vamos fazer isso E aí vamos monitorar Essa caminhonete Pra ver se vai continuar Entrando água no diferencial Show de bola? Que eu vou falar pra esse cliente Que depois da revisão Ou depois da troca Diferencial Vim trocar o óleo Com 10 mil E a gente monitora Como é que vai ter Esse óleo com 10 mil Chique show? Então vai lá Vamos fazer esse Vamos ver se a gente Corrige esse problema aí agora Aí guerreiros Duplas O chocolatinho do BDA Estamos analisando ali Por onde vamos passar Esse novo projeto Da águia aí Para modificar O local desse suspiro Olha aqui guerreiros Olha o suspiro Do difícil adianteiro Desse 10 Essa mangueira aí Certo? Presa lá no suspiro E olha aqui Suspiro, respiro E olha só a peça Que faz o respiro Não, dá uma olhada Isso aqui gente Ô Chevrolet Poxa vida Chevrolet Não tinha um de ferro Fazendo Olha aí Que água aí dentro Da mangueira Olha lá Tá um tanto de água Na mangueira Não, e olha Essa peça aqui Olha isso Que eles vão fazer o seguinte Olha lá dentro Do respiro Cheio de água Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Uma mangueira maior Vamos analisar aqui Um percurso Para essa mangueira fazer Olha a concentração Do músico Para resolver esse P.O. Aí Do que o engenheiro Resolveu O engenheiro fez Uma lambança Dessa meu filho Pois é Isso aí É uma coisa Muito descartável Vamos passar aqui Que eles vão baixar Um lugar E vamos colocar As braçadeiras De parafuso Tá Olha que eles É tudo na base Do plástico Enforca gato Tá vendo Tudo na base Do enforca gato Prende aqui Encaixa ali Olha aí Olha a parte Que eu falei Para vocês Olha aí Olha a terra Aí dentro Olha Tanto de água Antiga Marca d'água Beleza Vamos fazer Esse aqui Vamos dar Um talento Nesse suspiro Dianteiro Um respiro Dianteiro Show de bola Vamos ver Então Se der certo A gente já Oferece Para os donos De S10 Fazer Esse respiro Baiaque Guerreiros E aqui Nesta S10 Como eu expliquei Para vocês A relação Custo-benefício Das peças Que nem Era necessário Trocar Mas A indisponibilidade Das peças Olha aí O apresentador Miki está conosco Hoje E hoje Está de manhã Olha aí Hoje Está de manhã Conosco E a gente Vai no vento De carro A gente vai Fazer um vídeo Lá Eu sei Que vocês vão gostar E a gente Vende carratinho Daqui a pouco Aí Guerreiros Dá uma olhada Essa carcaça De alumínio Que eu falei Para vocês Que carcaceou Lá Está vendo Ela bagunçou Tudo aqui E aí Pode abandonar Não tem como Você É Não tem como Você Repreencher Um negócio Desse Não Troca Aí carcaça Semi-eixo Luva Enfim Tudo aquilo Mais rolamento De carga Os rolamentos De frente Estavam ruins Deu zebra Portanto A gente fez aqui A troca Do diferencial Dianteiro Quando é um semi-novo Guerreiros E aqui Guerreiros Aquele detalhe Aquele detalhe A pinça pendurada No ganchinho Aqui Esses mecânicas Nota 10 Rapaz Olha aí Pendurou o ganchinho Aqui Sensacional Né Guerreiros Esse semi-eixo Aqui Ele é Não é novo Não Tá Parece novo Né Esse semi-eixo Não tá parecendo novo Olha aí Esse semi-eixo Que foi o dela mesmo Que foi lavado Higienizado Pra repreencher Olha aí Eita Guerreiros Vamos fazer a campanha Do microfone Sem fio Fala aí Vamos fazer a campanha Do microfone Sem fio Guerreiros Olha aqui Tá vendo Que anchou No apresentador Aí guerreiros Trocou aqui Trocou diferencial Os dois semi-eixo A gente reaproveitou Tá vendo Os dois semi-eixo Foi reaproveitado A gente higienizou eles Colocou no lugar Olha aí E claro né guerreiros Olha o novo E estamos naquela luta E estamos naquela luta guerreiros Para a gente descobrir O suspiro Cadê o suspiro Eu vi ele aqui agora Cadê onde que eu vi o suspiro Aqui Sabe aquela pontinha de cima Aquela de alumínio Aquela de ferro de alumínio Que é o respiro ali Não estamos encontrando Não estamos encontrando Aquela peça lá O apresentador Quer aparecer no vídeo Não estamos encontrando Aquela peça lá Por que não Fazer apresentador Se não encontrar a peça Vai no evento de capa Não sei Beleza E já que é vídeo De S10 Olha essa participação Especial aqui Essa aqui O S10 Cabine dupla Está fazendo a troca Do coxinho Do câmbio E o protocolo Olha aqui Olha a travessa Do câmbio Tirou Lavou Olha a sub-travessa Ali Tudo lavado O estrupício Aqui Sendo usado O menino chinês Está com vergonha Não sei o que Menino chinês Olha aí guerreiros Sensacional né Troca do coxinho Do câmbio Guerreiros Show de bola né Essa aí é a equipe Águia Beleza Então A quilômetros Essa camionete Acho que eu não falei ainda né Essa S10 312 mil quilômetros 312 mil km Estourou o diferencial Estourou Dentre outras coisas É uso severo E Aquele óleo contaminado De sempre Não pode ser símbolo aí Meu filho Faz um símbolo assim Paz e amor Assim ó É esse aí pode Esse aí ó Esse aí pode Faz esse aí Faz esse aí Não Esse aí também pode Esse é paz e amor E essa aqui Eu vou falar A quilometragem dela Mas não está Na oeste dela Beleza guerreiros Então é isso aí O pessoal está Instalando ali O diferencial Aqui Pronto Achei Que eu vou mostrar Para vocês Vamos colocar Essa mangueira Aqui ó Hum Guerreiros Olha que interessante Aqui Esse aqui É o suspiro Velho Tá vendo Ó Vai lá e fala Pô Vai lá e fala Vídeo Vai lá Fala vídeo Vai lá Fala Pô Rapaz Vídeo Ó Guerreiros Tá aqui ó O suspiro Que eu vi Que eu falei Para vocês Ó Ó Esse suspiro Mais limpo Aqui Ele veio Na Ele veio Na No diferencial Que trocou Tá vendo Esse aqui ó Tá limpinho ainda Ó Bom sinal né Mas ele tem Aquele dispositivo Plástico Lá ó Eu queria colocar Aquele de Metálico Aqui Mas tá Se não tiver Um metálico Na exposição Vamos colocar Uma mangueira Maior Vamos colocar Esse aqui Que tá mais novo E com braçadeiras De parafuso Beleza Beleza Que com certeza Entrou por aqui Olha aí Olha aí Então é isso Guerreiros Veio suspiro O dispositivo Aqui ó Esse dispositivo O respiro Aqui ó O mecanismo do respiro Se não achar De metálico Vamos colocar Esse aqui ó Que veio novo Na Que veio novo No Junto Junto com Esse diferencial Aí Ó Peito de aço Lavado Tá vendo Guerreiros Protocolo Águia Protocolo Águia E aqui O apresentador Mig Guerreiros Você já ouviu Aquela frase O show Não pode parar Então O show Não pode parar Olha os cubos Da S10 Devidamente Sendo engraxados Com graxa azul Olha só O capricho Parece um Masterchef Limpando o prato Daqueles respinhos De comida Se você assiste Aquele programa Masterchef Na TV Aí Você sabe Olha aí Por que o senhor Não pode parar Guerreiros Olha o meu celular Aqui ó O guerreiro Olha aí Quebrou Que taiou Ó Eu destravo ele aqui Ó Olha lá Eu destravo aqui E aí Olha lá Bateu uma pedra Bem aqui E Ficou preto Ficou preto Na hora Então tu peguei O celular aqui Da sala de peça Pra gente continuar As filmagens Até que eu providencie O conserto desse celular Ou um aparelho novo Show de bola Então tá aqui ó Protocolo águia Montando aqui Certo O mangue de eixo Ali O cubo com graxa azul O show Não pode parar Show de bola E aí No finalização Aqui eu mostro pra vocês O Como é que o muso Ajeitou ali O O suspiro Beleza Então é isso Guerreiros Vamos lá ver Serviço pronto Olha o novo Colocado Vocês já acharam Onde tá o O O Respiro agora Quem já achou aí Quem já achou Hã Vocês lembram Que tava bem aqui assim Né Sendo por aqui Ó Quem lembra Lá no começo do vídeo Tava sendo por aqui Não tava Então Olha aqui Onde a gente Deixou ele aqui E aquele detalhe Braçadeira Parafusada Tá vendo E eles Usamos esse Pinguelo aqui O Respiro O O Respiro em si A gente não achou Outro ali Daquele metálico Para colocar Vai ser que mesmo Original Dela Tá É o Original Beleza Tá aí Ó Tá bem aqui em cima Mangueira até aqui Ó Com Braçadeira Parafusada Show de bola Vamos dar aquele Confere embaixo Agora aí Como que ficou Como que ficou A A parte de baixo Aqui dele Show de bola Deixa eu ver uma coisa Aqui Fazer um teste Guirreiros Estou gravando Com aquele outro telefone Deixa eu ver se dá Para fazer A panorâmica Filhando Não, não dá Vou ter que parar E ligar a panorâmica Deixa eu ver aqui Pera aí Então Vamos fazer um teste Agora Olha aí a panorâmica Descer lá Olha essa panorâmica Descer outra parede Aqui Essa foi longe Olha aí Olha aí Guirreiros Eu vou filmar Na panorâmica Aqui embaixo Aqui Olha ali Vai lá Liga Olha ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Quatro por quatro Quatro por quatro Aí guerreiros As quatro rodas funcionando Ó Olha aí Olha aí Eu tava deitado no chão Eu tava deitado no chão Que nem a gente bateu uma foto ali E o E o Oscar E o Oscar For best picture is presented to Aí tá vendo Agora sim Ó agora sim Ó agora sim Ó agora sim Funcionando o quatro por quatro Ó lá Acelera Acelera Cubo 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 engraxado Aquele detalhe do peito de aço lavado Olha aí Diferencial no chão Show de bola Show de bola não é isso Show de bola não é isso Show de bola não é isso Pode desligar Pode desligar E vou resumir com duas palavras Parabéns E assim nós encerramos mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhonetes classe A Repetindo Tô gravando com o celular da sala de peça Esse final aqui que o meu quebrou Já mostrei pra vocês Mas o show não pode parar O carro vai sair agora já Caminhonete já vai ser entregue Então vamos gravar com esse aqui Show de bola Já deu like nesse vídeo Já se inscreveu no canal Faz isso agora aí Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço